Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um bolo para o dia das mães dois amores. Então, já coloquei três ovos, 200 gramas de açúcar refinado e vamos misturar aí muito bem nessa nossa travessa. Só mexemos muito bem. Peguei um fuê aí agora para misturar melhor. E é só bater, fica assim ó, nessa consistência. Agora a gente vai colocar aí meio copinho de óleo. Esse copinho americano, né? Agora estou com 200 gramas de trigo. O trigo já peneirei. É bom peneirar, né? A massa fica bem mais fofinha. Aí eu saio misturando bem o trigo e colocando aos poucos, né? E mexendo muito bem. Fiquem comigo até o final que vocês vão ver que delícia que vai ficar esse bolo aí. Dois amores. Aí eu peguei um copinho com água e fui colocando um pouquinho, que a massa foi ficando assim meio durinha, né? Então, para deixar ela mais macia, aí vocês vão colocando um pouquinho de água. E aí agora eu coloquei uma colher de sopa de fermento para bolo. Só misturar muito bem e a nossa massa aí já está prontinha, né? Estou com uma forma aro de 16 por 5 e vou estar despejando aqui ó, nessa massa. Aí no fundo eu coloquei papel manteiga e aí é só despejarmos aqui essa massa e reservar outra para colocarmos aí o nosso chocolate, que é uma massa branca e uma massa de chocolate, né? Estou aqui ó, com chocolate, três colheres de sopa de achocolatado, né? Se vocês quiserem colocar chocolate 50%, fica bem gostoso também. Mas aí eu estou usando o achocolatado, só despejarmos tudo, já peneirei também e olha aí, é só misturarmos e agora eu vou colocar aí mais um pouquinho de água para a massa ficar bem fofinha, bem leve, né? Só misturar bem e ficar aí nessa consistência aí ó, já está prontinha também. Estou com uma forma aqui e vamos colocar aí, né? Já coloquei papel manteiga também e está prontinha. Agora é só levarmos para assar de 35 a 40 minutos. Agora vamos para o nosso recheio, que é o brigadeiro branco, uma caixa de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e vamos misturar aí muito bem esse nosso recheio aí para o nosso brigadeiro branco. Agora já bem misturadinha, vem com uma colher de sopa de manteiga. Já com o fogo ligado é só mexer bem e agora já vou colocar aí 50 gramas de chocolate branco. É só misturarmos muito bem e assim que chegar nesse ponto já está prontinha aí o nosso recheio de chocolate branco. Agora nem precisa lavar a panela, né? Que economiza, né? E na mesma panela vamos fazer aí o nosso brigadeiro preto. Vai a mesma coisa, uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, é só misturarmos muito bem e vamos colocar aí agora 3 colheres de sopa de ar chocolatado, mexer muito bem e uma colher de sopa de manteiga. É só misturarmos muito bem, mexer sem parar de mexer, né? Para não grudar e coloquei agora aí 50 gramas de chocolate meio amargo. E é só misturarmos muito bem e assim que fica nessa consistência já está prontinho o nosso creme de chocolate preto. As massas já assaram, já cortei elas ao meio, olha que linda que ficaram. E agora a gente vai começar a montar o nosso bolo. E se você está chegando agora aqui no canal, não é inscrito, eu te convido a você se inscrever no canal para você fazer parte desse meu dia a dia, eu vou ficar muito feliz e agradecida. E não esquece de deixar aquele joinha se vocês estão gostando aí dos meus conteúdos e de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal. Agora estou molhando aí a nossa massa com leite condensado e água. Prontinho, agora já estou aqui, coloquei num pacotinho de celofane o meu recheio de chocolate e aí estava meio difícil de sair, fiz um buraquinho muito pequeno, mas aí eu cortei, fiz um buraco maior e assim ficou mais fácil de eu colocar aí o nosso chocolate, ó. Ficou certinho, espalhei bem com a colher, agora a gente vem com a nossa massa de chocolate. É uma massa branca e uma massa preta, né? E vou estar molhando aí também essa nossa massa de chocolate. É bem fácil, fácil de fazer esse bolo e no final fica maravilhoso para apresentear. Lindo, lindo. Prontinho, já está bem molhadinho. Agora venho aqui com o nosso recheio de chocolate branco e vamos estar aí colocando por cima dessa nossa massa de chocolate. É só apertar bem, né? Se vocês não quiserem colocar num saquinho, não precisa, né? É só colocar aí numa travessa e colocando com a colher que vai ficar perfeito também, ó. Já coloquei, já coloquei outra massa preta por cima e é só fechar agora esse saquinho aí, ó. Arrumar bem direitinho e agora a gente vai levar na geladeira por 5 horas. Assim que der um tempinho eu já volto para vocês verem aí a decoração. Agora eu vou fazer aqui a nossa cobertura com nata. Vou bater aqui 200 gramas de nata. E coloquei também 100 gramas de leite condensado. É só bater bem, batidinho, assim que pegar aquela consistência da nata, já está prontinho. Agora vamos aí decorar, já ficou 5 horas na geladeira e vamos colocar aí a nossa nata. Quem não gosta de nata, pode usar o chantilly, né? Mas esse bolo com nata fica maravilhoso, uma delícia. Eu tenho certeza que se vocês fizerem com a nata, vocês vão gostar muito. Fica um bolo muito saboroso. É só espalhar bem aí, né? Estou com essa minha colher aí, essa espátula aí. Vamos espalhando muito bem. Pode colocar bastante nata por cima. E é só fazermos aí essa cobertura desse nosso bolo para o dia das mães, hein? Que bonito que vai ficar. Muito saboroso e muito gostoso. Ó, é só ir... Passando, rodando e até fechar por completo aí, ó. O nosso bolo, né? A nossa massa. Bem fácil, fácil. Aí vai passando aí, ó, a colher, vai tirando o excesso dessa nata e arrumando bem bonitinho o nosso bolo. Quem é que não gosta de um bolo recheado, hein? Hum, dois amores, então? Que maravilha, ó. Agora eu passei essa espátula aí para dar uma alisada nele, para a gente decorar. Muito fácil. Olha, ele tá ficando bem lisinho. Perfeito. Agora estou aí com um granulado gourmet. Vou jogar assim em volta dele, né? Para dar um charme aí. Vai cair tudo, né? Mas não tem problema. Depois a gente limpa. Olha como é que ficou. Ficou lindo, né? Agora estou aqui, meus amores, com a nata. E coloquei aí um corante vermelho na nata. Comestido esse corante, tá? É só colocar uma colherzinha de sobremesa. No corante... Na nata, né? E ela fica assim, ó. Bem boa de trabalhar também. E o gosto, o sabor... Não muda. Olha que lindo que está ficando. Fiz aí umas petanguinhas. Ficou lindo, né? Agora vou colocar aí umas pérolazinhas por cima. Comestível, né? Douradinhas. Que vai dar aquele charme aí. Vai ficar bem lindo aí a nossa decoração desse bolo, hein? Ó, coloquei as pérolazinhas. Que lindo que ficou, né? Perfeito o nosso bolo. Agora vou colocar aí esse nosso coração. Porque o dia das mães é especial. E ela merece um bolo desse lindo. Maravilhoso, né, meus amores? Perfeito, né? Agora vou cortar um pedaço, né? E esse pedaço aqui é muito especial. Quero desejar esse pedaço de bolo para todas as mães que sempre estão aqui juntinho comigo. Meu, muito obrigada a todas as mamães, hein? Que sempre estão aqui. Quero desejar a todas as mamães um feliz dia das mães. Que Deus abençoe todas as mães com muita saúde. E façam aí para as suas mães este lindo bolo recheado dos amores. Eu tenho certeza que sua mãe vai ficar muito feliz. Olha que lindo que ficou, né? Bem macio e bem molhadinho. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Meu, muito obrigada. Vocês que ficaram comigo juntinho até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e de todas as mães. Um feliz dia das mães. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!